olá pessoal sejam todos bem vindos ao canal porta no sertão com valme nunes mostrando aqui para vocês aqui o pezinho de jabuticaba como tá bonito carregadinho coloca aqui sombrite aqui nele aqui em cima cobrindo aos lados aqui também que é para poder passarinho e outros bichos não chupar a jabuticaba se deixar aberto eles chupam todos ficam beliscam todas a jabuticaba jabuticaba grande desde o pezinho a jabuticaba ela dá desde o pé até mais em cima aqui ó onde os passarinhos aí ó fica fora do ali em cima ali ó fica fora do daqui do sombrite os passarinhos comem tudinho aí a gente faz aqui em roda a volta aqui do dele todinho um sombrite que é para os passarinhos não pegar aqui essa maravilha e aí ó que maravilha tamanho da jabuticaba docinha doce mel direto do pezinho aqui horta no sertão com valme nunes aquele velho ditado quem planta colhe e é verdade bem estercadinho aqui o pé dela e essa jabuticaba pessoal gosta muito de água a gente tá aguando bastante ela vai ter aí os frutos aí o pezinho ainda pequeno mas já é quarta quinta safra que ele vai colocando não para não se você colocar água no pé dele ele não para de colocar não vai ter sempre aí ó as florzinhas verdinha pequena tem as maduras ali embaixo tem aquelas vermelhinha clarinha que tá amadurecendo e flores saindo bom do pé de jabuticaba é isso ele tem as florezinha pequenininha a grande ele vai dar aí um bocado aí pra gente se Deus quiser é isso aí quem não foi inscrito ainda no canal se inscreva para ajudar daquela força a gente para tá sempre aí melhorando levando vídeo com melhor aí para vocês para o YouTube reconhecer que a gente tá fazendo vídeo de qualidade e repassar para mais pessoas fiquem todos com Deus e até o próximo trabalho se Deus quiser